Salve galera, sou o Ginchuder, voltei para finalizar essa missão irmãos e iniciei a próxima missão que será o Fosso, no Pesadelo Comprar essa lâmina de nível laranja, os itens de captação, flechas Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum É mesmo ô pangaré Já comprei o que tinha que comprar Deixa eu me afastar dele para não ficar falando no nosso ouvido Vou afastar a arma que eu acabei de comprá-la Vou usar esse projeto azul nível 2 de hemorragia Essa arma a 73 excrementos, colocar um executor Um colosso E outro colosso Fiquei com outra arma boa Vou guardá-la no estoque e pegar o rifle que irei usá-lo na missão Deixa eu ver quantos airdrops eu tenho Quatro Vou entregá-los para o intendente Mas antes Deixar aqui o marcador no rifle Que quando for usá-lo irei equipá-lo mais rápido Jornal de batalha Não tinha pego nas gameplays anteriores Pegar os itens com ele e aproveitar para resgatar 5 novos vales que eu recebi Mais 3 incrementos reis Agora fiquei com 7 incrementos reis Que bom Galera ao interagir com o objetivo da missão E irá rolar a primeira cena dessa gameplay Nela haverão duas curiosidades A primeira curiosidade Observem que nas duas janelas No fundo delas estarão claro como se fosse um pôr do sol ou algo parecido E vocês podem ver que lá fora está escuro E a segunda curiosidade Quando o Black ficar irritado por causa da morte do Ryan Ele irá bater em duas garrafas de vidros e uma possivelmente de plástico Que estarão em cima de uma máquina de lavar Assim que ele bater nelas As três garrafas serão arremessadas no chão E ao mesmo tempo ouviremos barulhos de vidros quebrando E ao olharmos para as duas garrafas de vidros no chão As duas estarão inteiras Observem só Bracken Como ele morreu? É Tive que matar ele Era tarde demais Ele se transformou Eu não tive escolha Eu juro Olha Ele era meu amigo também O melhor que eu tive por aqui Eu sei Eu sei Ele me desapontava muito às vezes Mas eu amava o cara como um irmão Outro amigo morto Outro irmão morto Eu confiei nele Eu confiei que ele cuidaria dos explosivos Deus Talvez se eu não tivesse deixado ele sozinho Ele ainda estaria vivo Ah não Jade Jade Espera Jade, maldição Só Dá um tempo pra ela Ela precisa disso Como assim não podemos deixar que eu leve o Bracken Se você nem sai da torre Galera, finalizei a missão Irmãos E a partir de agora estou iniciando a missão O Fosso Ainda vai dar tempo de dar uma luteada aqui em cima Vamos brincar com o carro Vamos Dá tempo também de rolar um suspense Que nem nos filmes Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pra que pressa né Isso acontece nos filmes Ou que não pode acontecer no jogo Esperar das vinte e uma horas Faltam quatro minutos Pra que os pontos de XP Valham o dobro Vai atravessar a parede Já aconteceu algumas vezes comigo Não virou Atravessar Atravessou What the fuck Cês viram né galera Atravessou A parede Vai, pega aí Interage Aqui, cadê o buraco Não tem buraco nenhum Não tem na passagem Tá né Menos um Menos dois Vou quase morrendo Espero mais um pouquinho Que eu já interage contigo Pra você passar as informações Aqui, agora eu estou ocupado Agacha Vai atravessar a parede também Ou virou Como sou uma besta Jogando com a besta Vou descartá-la Porque eu não vou jogar mais com ela Valeu pela sua participação Besta Fiquei para logo Riff Temos companhia Não, sou companhia de vocês não Para com isso E desce aqui Não Passou na minha orelha Toma Ai, perdi Dando por fogo Toma Menos três O fogo está me atrapalhando Fica quietinho Viral Vem para cá não O cara do riff Está vindo para cá Vem, vem Estou no mini mapa Vem, vem, vem Vem para cá Vou Estou ai Não No No ч Fica quietinho Isso Ela tá deixando em mim Só que errou Que bom que ele errou Ai, saiu na hora certa Toma E quem disse que eu acabei? Não, não mostra braço não Não tem relógio no pulso dessa skin Será que é o que eu tô pensando vai dar certo? Ai Não morreu, braga Toma, agora morreu Ai Se fosse eu que tivesse tomado aquela explosão Eu teria morrido Vem pra cá não O rifle dele tem menos dano que o meu Então eu vou pegar pra poder vendê-lo Ai, fica aí, ô desesperada Cadê a arma dele? Do que estava aqui Aqui Mesmo que 128 dano Nós vamos vender Vou vender as armas de níveis verdes E cinzas Pra poder aumentar minha grana Ah, arma de arremesso não Avião do airdrop Peguei cinco armas Peguei Descarta essa bagaça Galera, que maneiro Aparecer Em tempo real O airdrop no mapa Olha lá Apareceu Paz de gritar no meu ouvido aqui Ô bagaça Deixa eu primeiro no airdrop Depois eu venho interagir com esse cara Agarra isso Agarra isso Ai Tomou na testa Vem Vem Tomar pau também Pau alada Toma 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 Deixa eu chamar Esmuda Arrachada Porra Carro Carro Sertou a cabeça Amor Que isso Ai Não tinha estamina Salva pelo gongo Desgraçada Canibal Vou lá Matá-la Me ajuda aí Luz do V Do poche Vai vazar não Cara Vai ficar aí Na luz do V Ah tá Toma Toma Vem cá Toma 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 Tomada Também Vai Uh Que delícia Muito irado Estourar a cabeça Ah Paz de encenação Vai Só esbarrar É um cadáver Que corta a encenação Na hora Ai Ai Vem pra cá não Se a zumbi Vem pra cá Vai me entregar Aqui Toma Que manda Vem pra mim Vai Chega a encenação Já Já mato Você já Tem nenhum Bunda Arrachado Só aquele ali Opa Labaredas Quanto mais Melhor Isso Que beleza Toma Toma Não É pra jogar Arma Isso Vai jogar Arma Bagáça Isso Porra Não é pra bater Não Morreu não Desgrave Beleza Vamos usar logo a camuflagem Deixa eu trocar aqui a arma Não Ai Liberar rapidinho Pisotear Claro Penso nem duas vezes Depois vamos vender essa arma Já acabou a camuflagem O efeito dela Ainda bem que não tinha bunda arrastada me olhando Tem um vendedor aqui Você precisa de algo? Fico aberto 24 horas É mesmo? Comprar flechas Comprei já Nem apareceu a opção Pra comprar a quantidade Já foi direto Agora eu fiquei com 7 incremento de reis Por ter resgatado mais 3 Já tinha 4 Ai tem um rifle pra vender Esqueci de vender o rifle Você mesmo Cuidado pra não Tomei o cuidado pra não vender o rifle errado Tomei o cuidado para não vender o rifle Tomei o cuidado? Tomei o cuidado para não vender o rifle Tomei o cuidado para não vender o rifle Tem um mundo arrastado ali E o que eu quero tá aqui Matar esse fugitivo Perdi dano Tem luz UV aí Não veio me agarrar não Deixa eu meter o pé Olha o carrinho Toma Tá se matando aí? Se matou Eu batei em quem? No vento? Continua batendo o vento aí Impede a passagem das demais zumbis Vamos mandar um walker Olha lá Mandou um walker Esticou até a perna Sai da frente Olha lá A perna esticadinha Mandando um walker Na gameplay anterior Eu mostrei isso Dois zumbis Mandando um walker Essa aqui Foi a lei Esticou a perna Em homenagem a Michael Jackson Rei do pop Foi rei do pop Para os fãs Ele continua sendo o rei do pop Gostei muito das músicas dele Uma música melhor que a outra Só não fui fã Mas gostei muito das músicas dele Tá chovendo uma barbaridade Tá caindo um dilúvio Essa caixa de airdrop Galera É permanente aqui no mapa Tem mais três caixas Quem quiser saber a localização Opa Mais labaredas Quem quiser saber a localização Das quatro caixas É só acessar o canal A playlist Da Light Dicas E procurar pelo vídeo De localizações Localizações Dos quatro airdrops São que horas? Vai dar cinco horas Vai Escale A bateria da lanterna Já está resgotando Opa Sanduíche Vai Desce Agora sim Fala comigo Quase morrendo Não tem ninguém lá dentro Eles pegaram o Ziri E escaparam Valeu pela informação Agora morra em paz Já está clareando Amanhecendo Coelho Fala com o Bracken Merda Bracken O Ziri foi sequestrado O trailer dele Está pegando fogo Mas que droga Você viu o que acontece Com quem tenta ferrar o Rice Você não devia ter entrado Naquela escola Alguns dos nossos Viram um grupo de bandidos Voltando para o forte do Rice Devem ter levado o Ziri Para lá Vai lá Encontra ele E traz ele De volta vivo Entendeu? Entendi chefe Vocês só sabem Ficar na torre da ordem Perder a humildade Martelinho 117 danos Guardá-lo Para poder jogar com ele Depois Deixa eu mostrar A localização A minha localização Para vocês saberem Fica bem aqui Essa caixa branca de arma Opa Mais um nível Que eu subi de absorvente Agachar aqui Para não vir nenhum viral Cheguei no nível 12 Poderia liberar o gancho Mas vou liberar Essa habilidade aqui Ataque camuflado Que é a camuflagem melhorada Essa habilidade vai me ajudar E muito Na arena Para onde eu irei Não agora né No objetivo da missão Agora eu estou indo Para o lado oposto Para pegar E mostrar para vocês A locação Da arma Especalibu Dentro dessa casa aqui Nesse armário Tem um kit médico permanente Aqui ó Quando vocês passarem Por aqui Por essa casa aqui É só vir aqui E pegar esse kit médico Vou sentar nos sacos Para poder ganhar mais pontos De XP Pula aí Meu refúgio Aqui é um lugar perfeito Para se esconder Que Mesmo Ter sido visto A noite Os Os notívagos E volátil Não entram ali Como assim Cara A gente tem que Resgatar ele Se você nem Sai da torre Sua besta O cara fica o tempo O tempo todo Na torre E fala que tem que ir lá Resgatá-lo A gente tem que ir lá Resgatá-lo Que isso Que isso Tem que entrar no armário Junto com o cara Toma Na testa Pode sair do armário Vamos rir de rir Vai continuar dentro do armário Olha isso aí Como se estivesse pisando Em ovos Vai dar Outra arma boa Ah não Esse troço não Não jogo Com faca De jeito nenhum Aqui ó Aqui fica a localização Dessa caixa branca De arma Não jogo Com faca Punhal Adaga De jeito algum Estou sim Depois de pegar A arma Esse pecado burro Aí eu irei Sua besta Aqui é mais uma caixa Tá galera De airdrop permanente No mapa Opa Mais labaredas Que beleza Olha que irado Galera Olha que irado A iluminação Do pôr do sol Debaixo d'água Show de bola Vou nadar Até a superfície Vocês vão perceber Que eu nado Bem rápido Muito rápido Olha só Demora bastante Agora que eu cheguei Na superfície Onde você tá Você foi atrás Do Ziri O que que você Tá esperando Eu estou esperando Cara Pegar a Especalibull Eu falei que ele Perdeu a humildade Tá marrentão Ok galera Eu não expliquei antes Porque eu estava esperando Esse diálogo dele Vou emergir bem mais rápido Para a superfície Cheguei no fundo Dei o impulso Do chão Ainda coloquei os pés Para o ar Irado Quem quiser aprender Galera É só acessar A mesma playlist Do canal Da Elite Dicas E assistir o vídeo Emergir Mais rápido Da água E aí vocês irão Aprender A emergir Bem mais rápido Da água E não ficar Nadando Que nem uma tartaruga Até chegar Na superfície Da água E aqui está A Especalibull Pertence a mim É só manter O botão Ou a teca Pressionado Dependendo da Plataforma Que você estiver jogando Até completar Essa barra Ainda finalizo Essa frase Dizendo Que a Especalibull Pertencerá A mim A mim A mim No caso Gishudder É óbvio Né Chegou um terço Da barra Vocês poderão mover A visão Do personagem Qualquer dos Sentidos que vocês Queiram Para cima Para baixo Para direita Para esquerda Qualquer Para qualquer lugar Que vocês queiram Só tomem cuidado Galera Para não Moverem Muito rápido Porque se A espada Sair da tela De vocês Irá cancelar Na hora E aí vocês terão Que fazer Esse processo Tudo de novo É por isso Que eu movi Devagar Chegou na metade Passou até Um pouco dela Com terminar Vocês irão ver Que eu irei ganhar 3 mil pontos De XP Que irão para A árvore De habilidade Sobrevivente Além de eu pegar Essa espada XP Calibull O projeto Dela também Ainda irei Receber pontos De XP Extra Agora falta Um terço Para completar Essa barra Para enche-la Parece que não está Saindo do lugar Mas está Está terminando Pronto Feito 3 mil pontos De XP E recompensa XP Calibull É só vocês Ficarem aqui em cima E esperar Que o cadáver Será incinerado Fico aqui Nessa pedra Mais alta Porque Irá aumentar A proporção Do fogo Se vocês ficarem Ali embaixo Vocês irão Perder dano Maneiro O efeito Do fogo E também Da fumaça Quando o cadáver Terminar De ficar torrado Ele irá Desaparecer E irá aparecer No lugar dele O projeto Da XP Calibull Que vocês poderão Craftar Essa espada Quando vocês quiserem Desde que vocês tenham Os itens de Craftação Necessários Aqui Projeto XP Calibull Deixa eu mostrar Minha localização Parece que eu estou Na água Mas não estou Não É que não Identifica no mapa Essa pedra Mais baixa Onde eu estou É só vocês Se basearem Para essa Essa pedra Aqui mais alta Estar na minha frente Eu vou ficar Em cima dela Agora Essa aqui Agora deixa eu Equipar a arma Para vocês verem Como que ela é Maneiro E aproveitar Vou craftar Uma outra arma Essa aqui Garra direita De moca Não sei se a pronúncia Está correta Vocês podem ver O projeto É cor azul E quando Craftar Arma É nível cinza Essa é uma arma Única No jogo E diferenciada Não tem nenhuma Outra arma No jogo No mesmo estilo Dessa aqui Vocês podem ver Aqui é uma arma Muito maneira Diferenciada Ela possui Um led Azul Irado E super da hora Nas costas Da arma Vocês devem Ter reparado Já Já devem ter reparado E quando Vocês jogam Com outros jogadores Eles vejam Eles vejam Vejam Na tela De vocês Na mão De vocês Esse led Azul Nas costas Da arma Eles veem Na verdade Me corrigindo Aqui do Português Maldito Maldito Ou seja Malfalado Falei errado Só isso que falei A palavra mesmo Maldito De infernal Como o gancho Faz falta É só pular Sobre a água Usá-lo Que ele iria Me puxar Diretamente Para fora Da água Ele não Precisaria Nadar Até chegar Aqui A margem Da água Quem quiser Pegar Esse projeto Galera É só Acessar Acessar A mesma Plênice Nesse vídeo Gameplays Definitivas Missões Primárias E Procurarem Pelo vídeo Um acordo Com o Ryze Segunda etapa Estorquia Sobreviventes Me esconder aqui na água Para dar viral E também pegar Algo As submarinas E nesse vídeo Eu peguei Esse projeto E também mostrei A localização dele Garra direita De moca Essa arma Também É irada Só uma Alga submarina Só Que pobreza Uma coisa Que eu acho Escrotício Galera Quando estamos Na água Não tem como correr Aqui a água Está rasinha Como se estivesse ali Perto dos pés Ou do Das canelas Aqui Ele move Se movendo um pouco Ai tem uma outra Alga aqui Alga Se move um pouco Mais rápido Mas não tem como correr Só vai correr Depois que sair Totalmente da água Se o que virar Eles podem estar Com a água Na cintura Que eles correm Vai lá Vai lá atrás dele Isso Batem nele Inimigo do meu inimigo É meu amigo O que tinha de bom Aqui com eles Ah O cadáver aqui Desgraça Toma Comigo é diferente Cheguei a interagir Não Não deixou Completar Agora sim Peguei dinheiro Errei Não vai fugir não Foge não É pra doer não É pra te matar Olha o strike Ui Não jogo boliche Fiz strike Outro strike Mais um Dá licença Posso abrir aqui Enquanto você está boladinho Ai Ela desbolou Essa praga Veio mal do avião Desgraçado Vai pra lá Pretina Eu mirei nela Jogou no cara Lá de trás O zumbi lá de trás Olha como ele vem Correndo na água Pegar os itens do carro Tá vindo um avião Do airdrop Deixa eu me curar Cadê o avião Lá Ai longe pra caceta Vai Fiquei preso Sai daí desgraça Ai muito longe Não vai dar tempo não As carpangas do ar Vamos chegar primeiro Já estou cansando Outra dica galera Eu também ensino a correr Sem descansar Também da mesma playlist Dicas Sai da frente Sai da frente Pragas Sai da frente Ai Mas não dá tempo não Pelo menos Vou pegar um airdrop Pô Avião safado Caiu longe pra caramba Olha lá Muito longe Para de cansar Praga Mais dois Puxão Ainda deu tempo Que beleza Não acreditei Cheguei desacreditado Mais labaredas Que beleza Tá vendo Nunca podemos Desacreditar Vai Briga com o carro aí Estou com a vitalidade de erro Vou precisar lutear agora Opa Caô nada Fica com teu caô aí Sabe que acabou de sair da porta ali Destruindo a porta Vou ficar te esperando sim Não dá tempo não Não dá tempo não Raiblo Vou tomar Ai já tomei Desgraçado Tem que esperar ele levantar Senão a arma vai passar Ai caiu Senão vai passar por dentro dele Quando a gente estiver subindo aqui na A Vai lá Isso Morra Desgraça Pega aí Suicida Escutei o barulho Do suicida Safada Velho Olha lá Vieram tudo em modo avião Saiu de dentro do bueiro Olha lá Mais um Três Três virais do mesmo bueiro Tem que me curar Segura lá Mandou o Michael Jackson de ladinho Praga Vem cá Vem cá Desgraça Volta arma É desviou na hora Toma Isso Estoura a cabeça dela Beijou o chão E teve a cabeça estourada Tudo por causa de um suicida O Florida Só falando assim Saíram três virais do mesmo bueiro Que não é normal Acontecer isso Deixa eu destruir logo essa arma Destruí-la com você Ah já destruí Não Botei arma errada Coloquei lugar da arma Errada Pra escalar Esse prédio alto Dessa forma que eu fiz galera Sem um gancho Chegou aquele limite lá É só pular Vai ficar em cima da janela E é só Pular de novo E agarrar Um condicionador de ar Respiração de viral Olha lá Essa fada ali Incremento executor Ele é permanente aqui E também o componente eletrônico Vale a pena vir nesse prédio aqui São três Antares De loot Não abre aquele armário ali Eu não abro porque Tem nada lá dentro Tomar paulada Tá morrendo Impressada não Toma Tá ficar me olhando Toma Toma Ficar me olhando Me olhando mesmo Opa Escutei Um gritinho No bruto É isso mesmo Uma impressão minha Tô ouvindo coisas Opa Olha lá Tinha ouvido Me dá mais pontos XPS aí de fora Quanto você quer subir aí No Nos tijolos Será o que é isso Não vai descer Não vai nos tijolos De concreto Ah Passou por dentro dele Feioso O bicho feio O bruto também Não tá muito atrás Não Feioso também Vou vender duas armas Opa Machagem e martelo Comprar Vem Flashes incendiárias Tchau É mesmo Pangaré Outro Pangaré Vou guardar Essas armas aqui Que eu vou com Com a mochila vazia Para mexer com o Rex Vou craftar Essa arma Vou usar Esse projeto Violeta Nível 3 Nível 1 De morgia Nível 2 De toxicidade Esse projeto Ressaca Eu peguei A gameplay Anterior Na missão Irmãos Dentro da escola Que eu vou usar Aqui Um lutador Para aumentar Não só o dano Também o manuseio Um colosso Colocar um outro executor Que eu peguei mais um ainda pouco Pronto Fiquei com outra Arrambou Vai Vai pro estoque Você também Também Não Não Você também Mesmo sendo Nível 5 Eu vou jogar Porque tem Já passou De 300 De 302 Ai Faltou Um martelinho Isso ai Deixa eu ir naquele Mini evento Esse evento É mini Quest Vamos jogar Essas bagaça Não Eu também não Errou Não Desce não Espera Apressado Acabei de matar os caras Pegar as armas deles Tô vendo Espera ai Pega ai Socorro Me ajude Três armas Vendê-las Ei Aqui Socorro Me ajude Por favor Cara apressado Socorro Me ajude Aquele filho da puta Teria me chutado Até morrer Muito obrigado Muito Muito de nada Deixa eu vender Vai Agarra ai Vendei as três armas Que eu acabei de pegar Longe Eu vou com a mochila Eu vou com a mochila vazia Galera Porque eu vou pegar A maioria das armas que eu vou pegar São rifles Pessoal Eu vou pegar A arma corpo a pouco Se for nível azul E boa Com dano bom Para jogar Mais de cem de dano No contrário Pegarei só rifles Os valores deles Para venderem São maiores Carrinho Em dois Em dois zumbis Dá para ganhar Ponto XP De agilidade E gelizão Dentro do Aqui ó Dentro do vagão De trem Ó Ganhei Tentei Digenizar Não consegui Olá Ai Era Passei pertinho Dela Me amarra Esse movimento É um movimento Que dá mais pontos Despeito De agilidade O forte foi trancado As portas Estão trancadas Não acho Que consigo Entrar Encontre outro caminho Cheque os fundos Mas não faça nada Deslubro Aqueles desgraçados Vão te destroçar Se puderem Tô ligado Tô ligado Valeu Valeu pelo aviso Voltou a ser humilde É Ok Encontrei uma entrada Não posso te dizer Que foi fácil Eu vou entrar Mantenha seus olhos Bem abertos Boa sorte Não vou usar Não vou usar esse riff Ele é barulhento Vou craftá-lo Vou usar esse riff Pra poder craftar Esse outro aqui Riff de assalto Volkan Nessa DLC Volkan Combat Armor Não sei se também A pronuncia está correta Pra mim Ele é o melhor riff Do jogo Não só por causa Do design dele Mas porque Ele é o único riff No jogo Que é silencioso E também tem a maior Quantidade de balas No pente 45 balas Como vocês podem Observar Então dá pra largar o aço Ah lá Já foi O amigo lá viu Quando você tem Bastante balas No pente Dá pra fazer Esse estrago aí O bom do que Ter sido mordido No começo do jogo Esse instinto Sobrevente Que ajuda muito Dá pra ver Onde os caras estão Agora vou pegar Os rifles Militar Vou dar preferência Pra pegar os rifles Policiais Os valores deles Pra poder vendê-los São maiores Do que os militares A arma é de remessa Ou não Outro militar Tchau Militar ou policial A arma é de remessa De novo não Outro militar Tchau Não caiu os troços Eu vou subir a hora 14 14 16 horas Vai passar o airdrop Será que eu vou correr direto Vou passar direto Correndo Sem parar Vou escalar Vou escalar E parar Para não Consegui Só não vou subir Para a escada Porque não dá ponto X Despejo De habilidade Aqui deu Essa merrequinha De 7 E aqui dá Mais uma merrequinha Uma merrecona 22 Toma Na nuca Opa Kit magic Com a direita Ui Tem flecha elétrica Não Não cai não Não cai não Não é baixa não Eu vou pegar Minha flecha de volta Apesar que Depois eu posso comprar Vou pegar As armas Não Que valores São menores Para vender Aqui dentro Tem uma Estátua de zumbi Nessa prateleira Aqui Dessa estante Opa Eita Sem comentário Rapaziada Opa Me viu O outro me viu também Vai dar 15 horas Não Esse troço não É a pena Que eu não vou esperar O airdrop passar não Que vai passar 16 horas 2h57 14h57 Os catangas do Rai Sequestraram Ziri Saquearam o caminhão E levaram tudo Se ele tinha qualquer coisa Da pesquisa Também levaram Aqui é o Crane Bem que eu podia Ter uma ajuda Da G.R.E. Agora Mas que pena Agente Crane Aqui é o Ministério Da Defesa O quê? O que está acontecendo? O que aconteceu Com a G.R.E.? A influência Da Organização De Assistência Mundial Foi Reduzida Estamos no comando Agora E declaramos Haran Uma zona Alvo Código 1 Não, peraí Vocês não podem Simplesmente Bombardear esse lugar Ainda tem centenas De inocentes Talvez milhares Irrelevante Estamos fazendo isso Para proteger Milhões de vidas Óbvio que você Compreende isso Tá, mas escuta Tem um cientista Aqui chamado Ziri E ele tem pesquisado Uma cura E está muito perto Eu vi a pesquisa Se vocês Bombardearem a cidade Entendido As chances De um cientista Numa cidade Em ruínas Produzir resultados úteis São ridículas Mas Tá Você tem Quarenta e oito horas Que cara Generoso Não, não é? Não é? Não é? Se você tem Não é? Não é? Não é? Não é? É o que estou fazendo Galera, aqui é só colocar pra frente E na queda, continua colocando pra frente Aperta o pulo Aperta o pulo porque ele vai agarrar O cabo de aço E irá deslizar por ele Estamos sim, Quen Tem dois caras sentados lá no fundo Conversando, trocando uma ideia Matar primeiro isso aqui Ué, quem morreu? Você, né? Agora eles estão vindo Tentar acertar a cabeça dos dois Acertei, mas só o da frente que morreu Realmente quando acerta uma flecha nos dois Nas duas cabeças, os dois morrem Não foi o que aconteceu agora Não, pega a arma dele, não Isso Depois vem aí lutear Mal posso acreditar no jeito que aqueles malditos revidaram Todos querendo morrer Pra salvar esse traste seco e velho Sim, mas ele estava trabalhando numa cura para o vírus, não? É por isso que Tahir queria... Eu estou conversando Com Tahir, geralmente é uma questão de dinheiro What the fuck, galera? Vocês ouviram os dois cadáveres conversando? Esse aqui estava com a cabeça pra cima, né? Mexendo na boca Ai, Dying Light Eu me amarro nos bugs e me divirto com eles Um bug mais divertido que o outro no Dying Light Bom ter saído o cadáver aqui de dentro Que é mais um lugar pra dar uma muteada Ai, ele não precisa pegar Opa Só porque eu estou cheio Já lutei? Não precisa? Também? Aqui tem a bolsa escondida? Já não está mais escondida Cadê você, velho amigo? Cadê você, velho amigo? É isso aí, cunhete Estamos sincronizados Galera, o que vocês vão se lembrar dessa parte aqui? É uma flecha na tua nuca Insiste em me dar essa bagaça, né? Deixar o rifle Essa porta aqui Entramos e saímos Umas duas vezes Pra fazer a missão Um acordo com o Ice E na segunda vez O Ice ficava em pé bem aqui, ó Não tinha como terça-se Essa sala aqui Porque ficava um cara de frente pra lá E uma mesinha aqui de madeira Com os dois ou três rifles E aqui é a sala De tiro-alvo deles Era a sala, né? Continua sendo a sala Mas não deles Eles não estão mais aqui O Karim Ficava sentado aqui na cadeira De frente aqui com o notebook É com ele que a gente aceitava as missões E aqui ficava um vendedor O vendedor ficava bem aqui E ali ficava um saco de dormir Em cima do sofá Rainy, fala de novo com o Brecken Antes não tinha essas caixas Essas duas caixas amarelas de itens E essa caixa branca de arma Deve ser cortesia do Ice Opa, isso aí dá pra pegar e jogar com ela 155, então E aqui também tem Aparece de novo Esse item valioso Cosméticos Aparecia antes E agora Aparece novamente Peguei a pistola Dois rifles policiais É muito bom fazer isso galera Só esperar O da frente Passar com a cabeça dele na frente Do Na frente Do que estava atrás As duas A cabeça A cabeça dos dois Ficaria aliados Como vocês viram Viram E é só atirar direto Matar um e matar o outro Em seguida Em seguida Mais uma caixa branca de arma Opa Pegaram Nível verde Se eu não estiver Daltônico Nível verde Policial Está quase enchendo Tem outro Rift policial aqui Peguei Cadê o outro Tá longe O outro nem escutou Está batendo no ferro Porra Acho que é bom Usar Rifle silencioso Tem um barril ali Vermelho E o outro aqui Eu procuro Explodir Os barris vermelhos Os caras Mas eles não estavam perto E aí Quando eu não explodo neles Quando eu não explodo neles Eu Explodo Assim Dessa forma Sozinho Tá Outro policial Justamente porque Se eu passasse perto ali E aparecesse um cara aqui Para trocar tiro comigo Eles não acertam Diretamente Nos barris vermelhos Para poder Explodi-los E Nos matar Mas os tiros Que eles Errarem na gente Pode acertar Um barril desse Explosivo Um barril desse vermelho Explosivo E nos matar Eu já morri dessa forma Então por isso Que eu sempre Explodo os barris vermelhos Quando eu sei Que eu não vou usá-los Socorro Socorro o que? Morra É de socorro não Eu tô jogando sozinho aqui Eu tô pedindo socorro E você tá jogando Com seus capangas aí Tá pedindo socorro Deixa comigo Deixa contigo Ai Vem pra cá Não, besta Eu vou morrer Mete a cara Morre filho da puta Opa O cara xingou minha coroa Vai Tem um frio e se cura Depois recarregar Mas isso aí Vai Atira lá Riffo policial Eu sei que a policial Por causa do dano 184 de dano Não Isso aí eu quero não Vou descartar igual O militar Riffo militar Tem 867 O valor pra Vender O policial é 1.035 Então eu prefiro descartar O militar E pegar o policial Por que ele se pareça A pistola tem um valor comercial Maior pra poder vendê-la Do que O rifle militar Ó 913 E 867 Desconsiderem galera O último dígito Dígito da direita Tá São 3 dígitos Ou 4 Dependendo Do valor da arma Você que vem Você que xingou minha coroa Vem cá Corre não Opa Barril vermelho E o outro Aqui É É fugir não Deixa eu fugir não Isso Não pegou nem aí que estava atrás da pilastra Socorro Toma aí, socorro Os caras vão te ajudar muito Pegar outro cartucho O instinto não vai até lá Meu Deus Meu Deus, ajuda aí Pessoas boas, não pessoas ruins Seu cabeção Vai, mexe a cara Vai, morra! Isso Agora só tem um Vem Botei a cara aqui pra tu atirar Tu não quis não? Ai Agora ele quis Vai pra lugar nenhum Ai, deixa ele não Olha o gás Não morreu, praga Porra de graça Eu avisei Olha o gás Quis ouvir Ai Tem que zoar um pouco Esqueci aqui do rifle Ah, é militar Policial Opa Barril vermelho Sai perto de mim Não Tem outro policial Na traseira dessa van Vem Aparece Militar Militar Também militar Também militar Tá bom Levar Dois militares Cheguei Doutor Ziri Quem é? Quem está aí? Relaxa doutor Sou eu Crane Graças a Deus Escute Isso é importante Não estou mais a salvo Obviamente Mas minha pesquisa Não pode morrer comigo Você não vai morrer Doutor Mas temos que tirar você daqui Então fale baixo Por favor Sim Ok Mas entenda Minha pesquisa Ela precisa chegar até o doutor Camden Foi por isso que passei o material para Jade Sei que você disse que entregaria Mas ela estava lá E o tempo é essencial Deu ruim Doutor Então parece que basta uma falsa esperança para abrir a boca do bom doutor Caça escorpião agora Não poupe recursos Com prazer E esses dois O que faremos com eles? Vocês nunca vão encontrá-la Nunca E não vou falar mais nada Não vão tirar nada de mim Estou menos preocupado em fazer você falar Do que prevenir sua fuga Doutor Seu sádico filho da puta Ele é um idoso Dê os primeiros socorros ao doutor E leve Crane para a fossa Ai, doeu Ué Achei que ia voltar a jogar Encontrei o Zirin Queria levá-lo de volta para o Brecken Mas o Ryze e seus homens armaram uma armadilha Eu não sei o que vai acontecer com a gente Levante-o Ah, merda Doutor Você vem até nós Como uma cobra na grama Crane Em um mundo de mentiras Você é o pior mentiroso de todos Do que você está falando? Responde, filho da puta Sim Perca o controle É o que vocês americanos fazem melhor Se eu Nada mal Remova os cadáveres Deixe Crane Sim, senhor Tinha que me bater de novo Galera, a primeira coisa que eu fazer aqui É pegar fogos Armas de arremesso E armas pesadas Vocês entenderão o porquê Aqui na frente desse cadáver Armas de arremesso Armas pesadas Aqui tem outra arma pesada Duas armas de arremesso Aqui tem outra arma pesada Duas armas pesadas aqui Nas laterais Dessa pilastra Outra arma pesada aqui Nessa outra pilastra Fogos Fogos Na mão desse cadáver Ainda no mesmo cadáver Tem três armas de arremesso Nas costas dele E dois fogos Aqui É só jogá-los Nas armadilhas de espinhos Isso aqui é uma delas Vai pra lá Deixa eu pular aí Valeu pela ajuda Aquele container lá, galera O primeiro Eu deixo por último Os zumbis de lá Eu sempre deixo um zumbi Pra matá-lo por último Que é a estratégia Que é a estratégia Que eu uso Ah, não Se transformou Se transformou em viral Toma Tem outro Tem, vem Suba Ué, tá me olhando Tá mandando um bloco também Tome Não, não Vai subir aqui Vem cá Me dá a cabeça Pra chutar também Toma Me dá o Soltei você? Tão pesadão Eu quero o Álcool Pra criar Craftar Kit médio Deixa eu ver se me deu Algum álcool Já sei disso Nenhum álcool Ainda Aqui tem fogos Ao lado desse cadáver Pouco que sobrou dele Tem mais dois fogos Aqui ó Também do lado Desse cadáver Aqui nesse cadáver Duas armas De arremesso Pegar um martelinho Pra vendê-lo Depois Mais fogos Armas de arremesso Armas pesadas E outro fogos aqui Vem, vem Toma Opa Opa Me deu cento E Alguma coisa E dinheiro Beleza Tem mais virais aí? Peço Vai pra armadilha ali Vai pra armadilha ali Antes Isso Vem, vem Me dá a cabeça pra chutar Quero álcool Me dê álcool Seus egoístas Ah, lá embaixo Viral Vem, vem Tá descendo Vem, vem cá Vem em mim Vem Tem dois Ué, escutei o grito De dois É um só Um só Tá, né Opa Segura o pesadão Você também Mais um pra você Deixa eu me camuflar Vai fazer o que aqui, cara Não tem ninguém aqui não Só tem vocês Zumbis Também sou zumbi Cadê meus pesadões? Ah, um Acho que tá aqui Pô, caiu longe Cadê o outro? Lá embaixo Deu do contêiner Gase Mas precisa de álcool Pra criar Craftar kit médico Tem outra arma pesada aqui, galera Opa, aqui Estava olhando pro lugar errado Tem outra aqui Vou cortar aqui essa pilastra Aqui tem duas armas de arremesso Cadê? O cadáver é por aqui É desse aqui Aqui outra arma pesada Então tem mais um miss aqui Venham com a cara Venham Venham Tem o fogo aqui no chão Tem mais dois Aqui em cima Dentro desse contêiner Tem outra gase E mais dois fogos Venham pra cá Tô indo pra cima O que que tem lá em cima Ué Chapadona A gase lá no chão Não, vai me agarrar não Vai, termina Agora sim, álcool Beleza Mais álcool Me dá outro álcool Gases Gases já tenho Vou pegar até outro Isso, senta nos espinhos Opa, álcool Beleza Dá licença Passando Dois fogos aqui Vem cá Garra isso As notícias De seus feitos Vão se espalhar Uma pena Que você será Um cadáver até lá Essa é a primeira Tentativa de controlar O seu destino Crane Um pouco tarde demais Eu creio Impressionante Para um morto vivo Deixa eu pegar Minha arma pesada aqui Cadê? Ah, ficou aqui mesmo Deixa eu craftar aqui Os kits médicos Ah, gaseou também Dois kits médicos E mais dois Agora eu tenho quatro A minha estratégia, galera Antes de explicar A minha estratégia Para vocês É, antes de vocês pegarem Aqui o facão, galera Não É, fique com armas Equipadas Equipadas, tá Vocês podem ver Que eu estou com quatro Armas equipadas E vou desequipar As quatro Dependendo Para onde Aquele facão irá Para um desses espaços aqui Se vocês tiverem Uma arma Equipada E o facão irá O facão irá ficar no lugar Acabar sendo Acabar sendo Ainda vai mostrar Camuflado E aí eu vou atacar O demolidor Ainda estou sobre o efeito da camuflagem Ele não está Ele não está me vendo Porque Porque Ele já tinha corrido Uma vez Vai vir na corrida de novo Vai pegar a pedrinha Pedrinha Vai ficar atrás de algum obstáculo Ele joga no obstáculo Uma vez Vem Duas vezes Três vezes Cansou Pulou e bateu na cabeça Arrancai o capacete Agora sim Vem para cá Deixa eu botar as outras armas Não E atirei muito dano Dessa forma Quando agacha Para poder pegar Ele toma A explosão Na cabeça E atirei A metade Do dano dele Da vitralidade dele Sendo que agora Não perdeu Porque a explosão Pegou Na armadura dele O corpo dele É revestido Por armaduras Vou passar aqui Não Vai me assaltar a pedrinha Não Vai para cá Eu sei que Tu está querendo ser O Hulk Ai Bati Bati Mas não acertei Se eu não me engano Eu acertei O botijão de gás Na pedra dele Tive essa impressão Agora galera Outra estratégia Quando a gente pegar A pedra e jogar Vai ficar uns milésimos segundos Depois de jogar Parado É só jogar Armas de arremesso Na cabeça dele Acertei Na armadura Se acertar Na cabeça Vai tirar Dano dele Olha lá Tirei Sei que eu não vou Fazer dessa forma Vai demorar Eu vou usar Outra estratégia Que é mais eficiente E vai matar O mais rápido Vou jogar Na cabeça dele As armas pesadas E vocês irão ver Quanto ele vai perder De dano Acertei na armadura Não tem problema Tem o pesadão Aqui sobrando Olha lá Quanto ele perdeu De dano Mais um Tem viragem Só não matei Por causa dessas Pregas Não deu pra utilizar Que não tinha estamina Continua correndo Olha quantos virais Tem Olha lá A cambada Menos um Não posso ficar parado Porque senão Irei receber A pedrada Do demolidor Ah Olha lá Tomei a pedrada Vai Se me juntar Já era Eu morro Deixa eu me curar Ai O viral Tomou uma pedrada Dele Escuta aí Não Não Ah Volta aqui Ai Ai Vocês viram Ela tomou a pedrada Por mim Ai Que delícia Ai Ela foi me bater Tomou a pedrada Do demolidor Tomou Nada Toma Poderia jogar A rampa pesada Mas preferir Fazer isso Agora vai dar Caganeiro Você deu uma diversão De qualidade A meus homens Uma pena Ser uma performance Única Isso só vai prolongar O inevitável Mas faça o melhor Possível Ninguém vai poder dizer Que nunca lhe dei nada Crane Galera Agora vai rolar A cena Que pra mim É a melhor Do jogo Bora assisti-la Suas habilidades Não me surpreendem Crane A GRS Seleciona bem Seus agentes Merda Abaixem a plataforma Largue a arma Caos, Crane Caos é a verdadeira Ordem das coisas Pensar de outro modo É bobagem Permita-me demonstrar Passando Pode me escutar Perfeitamente Publique o arquivo Imediatamente, senhor E pronto Seu maníaco Você acabou de condenar Milhares de inocentes É isso que seu maldito Caos faz Não sabe o que tem Naquele arquivo Não é, Crane? Você só prova Que estou certo A GRE planeja Transformar o vírus Em uma arma E não achar uma cura Só lucros Interessam a eles Vidas humanas Não valem nada E ao seguir As regras deles Você se tornou Um macaquinho Treinado Patético Tudo bem Matem-no Doutor Vem, vamos tirar você daqui Crane Salve Salve Essas pessoas Elas Não Merecem Passar por isso Você Me dê a tocha Crane O que estão esperando Seus porcos Atirem Adeus, doutor Agora Lascou É só correr E passar por dentro Das tubulações de concreto Galera Corre É o que estou fazendo Com ele Esperar a barra Da estamina Encher Procurem deslizar Galera Quando estiverem correndo Evitem de escalar Tem uma rampa ali Que eu tenho que subir pela rampa Para não perder tempo escalando Que aí Escalando É mais fácil tomar tiro Vai, corre E sempre que puder Tem que deslizar Que eles acabam errando os tiros Quando deslizamos Tomei um tiro Vou acabar morrendo Que eu tenho pouca habilidade Ah Tá de sacanagem Velho Tinha que morrer Tá escalando Que nem uma moça Só morri aqui Porque eu estou Com poucas habilidades liberadas Tô fraco ainda Mas mesmo assim Já passei sem morrer Temos companhia Não, sou companhia de vocês não É capaz de eu morrer de novo Tô nem aí Que isso Nunca tomei esse teco aqui Sempre tem a primeira vez O que é que a gente está esperando? O que é que a gente está esperando? Não Não Eu vou morrer de novo eu Escalando Eu vou morrer Quase me pegaram Não tem como me curar agora não Agora sim Vai Vai aparecer um monte de caras ali em cima Para de falar com ele Junto comigo Me errem Deixa eu me esconder aqui Enquanto minha vitória da gente Ai Ufa Tem alguma coisa aqui Para poder pegar Eita Irmã gêmea da outra Tem outra aqui Irmã trigêmea Vamos usar mais um kit médico Vai Esperar chegar sem Vamos que vamos Ai Tomei já o teco Ai Se taca logo isso Ai Morri só uma vez aqui É a segunda morte aqui no jogo Vou jogar depois com esse machado aqui De repente vou até vendê-lo De repente vou até vendê-lo caminha pra cá apareceu até mensagem ali na no canto esquerdo da tela como se tivesse outro esperando outro jogador na partida sendo que eu estou sozinho eu vim aqui porque são tem três caixas de itens nesse andar que tem duas caixas e aqui no andar de cima tem mais uma caixa encontrei um jeito de sair da arena e agora tenho que correr até o bragging mas ziri ziri está morto único ponto positivo é que ele disse que entregou a pesquisa pra jade antes de ser sequestrado então ainda pode haver esperança para achar uma cura e vai dar a caganeira de novo agora não não tem como sair do lugar é bem simples é só esquivar desconsiderem o que está escrito no objetivo corra até torre não tem como correr é o que eu faço eu chego ali meu estômago como dói e quando estiver rolando esse efeito caganeira galera os zumbis não atacam tá aí o que eu faço eu fico aqui jogando fogos atrair os vira os zumbis vai lá o braga vai lá a desgraça parece que tá queimando a minha vitalidade até encheu nem sabia disso nunca perdi dano aqui foi a primeira vez que eu perdi será que vai dar tempo de arrumar essa caixa aqui achei vai antes que dá efeito com a galera ai não vou perder a caixa depois que eu errar um beijo que bosta cadê o relógio dele no pulso você tá bem? onde eu tô? tive que te esconder no porto metade dos homens do rai está atrás de você o que quer que você tenha feito deixou eles bem mirados eu tenho que falar com a jade o ziri deu a pesquisa dele pra ela ela levou pro kanden ou tentou levar kanden disse que os caras do rai acharam o laboratório então ele fez uma barricada e encheu o lugar de mordedores ele tá preso lá daí o sinal caiu não conseguimos entrar em contato desde então eu vou atrás como ela pretendia entrar? aquela parte da cidade é selada há um grupo chamado redentores que conduz as pessoas até lá eles tem um contato no bar do nico nos refugos perto da estrada procure pelo chen e você tem runners pra dar conta das entregas? as entregas aéreas pararam a 36 horas não vão mais rolar a gente ta sem tempo merda tudo bem eu não sei se posso consertar isso mas com certeza vou tentar sabe a maior parte dos caras na sua situação se esconderia num buraco eu tiro meu chapéu pra você boa sorte vocês viram galera os bugs da skin aparecendo na cena? e por mim também a skin passava na frente da tela durante a cena vamos vender esse machado porque ainda estou muito fraco pra poder usar arma pesada opa picareta compro ou não compro vou decidir ainda se eu compraria ou não 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 tchau o marcador esta dos dois lados? ah ta é aqui que eu mexo peguei de volta os meus itens e equipamentos equipamentos não só os itens caftação incrementos itens valiosos equipamentos tem que pegar um por um vou craftar essa arma aqui vou usar uma arma pesada e craftar uma arma leve pronto agora fiquei com uma arma leve com dano de arma pesada vou usar o mesmo projeto que eu usei na outra machadinha isso aqui não deixa de ser uma machada uma machadinha sendo que essa arma aqui aceita quatro incrementos vou colocar aqui um um lutador também até acabou um cruzado não lutador não é só um de manuseio que eu quero colocar um executor um campeão ah vou ter que colocar o lutador não tem muita opção e aqui eu coloco vou colocar o campeão o campeão é nível um dos três atributos das armas corpo a corpo e o rei é nível dois também dos três atributos por isso que ele é o melhor vou colocar o campeão pronto fiquei com uma arma como eu tinha falado antes fiquei com uma arma leve com dano de arma pesada e aumentei mais ainda o dano dela ficou com 422 vou pegar as armas que eu vou vender as pistolas vou poder deixar uma pistola no estoque porque quando eu fizer a missão secundária pistola eu tenho que entregar a pistola mas eu sei onde pegar a pistola no mapa ou se não tiver ela disponível a pistola no mapa que eu sei onde está onde fica eu compro um vendedor mais importante aumentar o dinheiro com 12 mil que eu fiquei que eu estava e agora eu fiquei com 27 mil 1591 com essa estratégia eu aumentei bastante minha grana a gente pegar os rifts deixa eu ver quantos r drops eu tenho 6 vou entregá-los para o intendente e pegar o gancho com ele opa subi mais um nível de sobrevivente e aí agora sim vou liberar o gancho e pegar com ele pronto esqueci que eu estava no nível 12 ainda e não no 13 pegar os itens o gancho dois projetos aqui que eu não vou usar deixa eu pegar essa arma aqui e vender mais uma bicharia que eu ganho 648 16 horas passaria um avião mas a partir de agora dessa porcentagem 38% do jogo não aparece mais avião do airdrop aqui no mapa das favelas os airdrops que eu vou pegar agora só na cidade velha próximo mapa você tassetete o rift o arco e você ainda vou jogar com armas com menos de 100 de dano mais alguma? não não granada não são quatro armas tem que pegar mais uma quatro armas que eu deixo de reserva na mochila essas duas estão sendo conhecidas é, são essas duas uma chadinha primeiro o que é uma arma um pouco mais curta do que a foice agora sim agora está a sussa galera finalizei a missão o fosso agora vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve até a continuação na próxima gameplay que irei iniciar essa missão os redentores até lá